Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje eu vou mostrar uma dica rápida para vocês sobre a diferença entre fazer repetições contínuas altas ou um drop set você quer pagar no débito ou você quer pagar no crédito? vocês vão ver a diferença, a vantagem e a desvantagem do drop set beleza? Me segue no canal, dá aquele like e bora para o vídeo e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom pessoal, é isso. Você quer pagar no débito ou você quer pagar no crédito? A vantagem de pagar no débito é que você já quita a dívida. Você já paga e não tem dívidas para se preocupar. Enquanto que no crédito cada parcela dói menos no bolso. No entanto, a desvantagem são os juros. E o drop set é o seguinte. Você fazer, por exemplo, 50 repetições contínuas, ou seja, pagar no débito, você vai ter que reduzir muito a carga e muitas vezes não consegue desafiar sua musculatura como deveria. Você acaba se subestimando. No entanto, quando você resolve fazer um drop set, você faz blocos com menos repetições, mas, no entanto, você tem a desvantagem dos juros, ou seja, a sobrecarga em cada bloco é maior. Você vai ter mais carga. Então, você faz poucas repetições até a falha, reduz 20%, 30%, faz mais um pouco até a falha, e por aí vai. Você consegue separar em blocos com mais sobrecarga sobre a musculatura, dando, no final, uma fadiga maior sobre a musculatura. Beleza? Essa é a vantagem e a pequena desvantagem do drop set, mas é uma das melhores técnicas de intensificação que existem na musculação. Beleza? Gostou do vídeo, pessoal? Me segue no canal, dá aquele like, aquele joia, e compartilha isso com seus amigos, beleza? Também me segue nas redes sociais que estão nas descrições abaixo. Aquele abraço fica com Deus. Aquele abraço fica com Deus.